Olá, falamos ao vivo da redação da TV Câmara em Brasília e começa agora mais uma edição do Direto da Câmara. Vamos aos dissates. Plenário aprova acordos internacionais na primeira semana de votações do ano. Deputados também debatem autonomia do Banco Central e julgamento de recursos de empresas que contestam na Receita Federal o pagamento de impostos. Servidores do Congresso e Tribunal de Contas da União promovem ato em defesa da democracia e das instituições. Bola de futebol autografada pelo jogador Neymar, que havia sido roubada durante atos golpistas, volta a ser exposta para visitação na Câmara. E veja também, jardineiro encarregado de gramados do Congresso Nacional faz amizade inusitada. Agora, no Direto da Câmara. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou acordos internacionais na primeira semana de votações do ano, mas teve também discussões sobre a autonomia do Banco Central e sobre o julgamento de recursos de empresas que contestam na Receita Federal o pagamento de impostos. Veja o resumo da semana com o repórter Antônio Vital. Olá! A primeira semana de votações e debates no Plenário da Câmara em 2023 foi marcada pela aprovação de acordos internacionais e por muita discussão entre governo e oposição sobre taxa de juros definida pelo Banco Central e sobre a medida provisória que dá mais poder aos representantes da Receita nos julgamentos de recursos de empresas contra o pagamento de impostos. Vamos começar com essas discussões que devem dominar as próximas semanas. Primeiro, as críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula reclamou da manutenção da taxa básica de juros em 13,75%, o que, segundo ele, inviabiliza o crescimento econômico do país. Desde 2021, o Banco Central tem autonomia para decidir sobre a taxa de juros, sem ouvir o presidente da República ou o ministro da Fazenda. Essa autonomia, prevista em uma lei aprovada pelo Congresso, tem como finalidade o controle da inflação. E a atuação do banco e seu presidente colocam em lados opostos governistas e oposicionistas no Plenário. É uma pessoa extremamente técnica e que conduz um Banco Central autônomo, independente, que foi uma decisão desta casa, depois de mais de 30 anos, em que se tentava fazer essa autonomia. No entanto, esse mesmo Banco Central e sua autonomia vêm sendo agora objeto de ataques por parte do presidente Lula. É corretíssima a reação do presidente Lula em relação aos juros desse país. A política monetária pode definir se nós vamos industrializar ou não o Brasil, vai definir se nós vamos ou não gerar emprego, pode definir se haverá ou não investimento nesse país. E nós defendemos o rebaixamento dos juros. É correta a crítica do presidente Lula que nós aqui assinamos embaixo. Ele é o presidente eleito, vai responder pela política macroeconômica e econômica desse país e ele será julgado por isto. Outra fonte de críticas da oposição ao governo é a medida provisória que aumenta o poder dos representantes da Fazenda Nacional nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O Conselho é o órgão encarregado de julgar recursos de contribuintes contra o pagamento de impostos. Ele é composto por representantes do governo e da sociedade. E a MP dá aos representantes do Fisco o poder de decidir a favor do governo sempre que o julgamento terminar empatado. Isso traduzindo, chama-se aumento de imposto. 80 bilhões de reais que nós vamos pagar a mais de imposto se essa medida for aprovada. Hoje, se existe dúvida, se existe empate entre a Fazenda e o contribuinte, o benefício da dúvida é dado para o pagador de imposto. Ora, se nem a Fazenda sabe se aquele imposto é devido ou não, por que aquele pagador de imposto deve pagá-lo? O CARF, do jeito que está, só quem ganha, só quem ganha são meia dúzia de grandes empresas que judicializam. E só para se ter uma ideia, só para se ter uma ideia, deputada Érica, hoje, se continuar do jeito que está, o país deixa de arrecadar quase 60 bilhões. E sabe quem é? É 26 empresas. Portanto, não tem nada a ver de defesa do contribuinte. O contribuinte, se não ganha coisa nenhuma, só ganha os grandes conglomerados que não querem pagar. Mas a semana teve também votações. Foram cinco acordos internacionais. Um deles facilita o trânsito de veículos particulares na fronteira do Brasil com o Peru. O objetivo do acordo é incentivar o turismo e o comércio entre os dois países. Traz uma série de facilidades para quem está viajando entre o Brasil e o Peru que nós não encontramos, inclusive, em alguns países aqui do nosso Mercosul, o que eu considero uma pena. Nós vivemos um processo de desintegração regional, não de integração regional, que deve começar pelo livre trânsito de pessoas, de bens, de serviços. Também foi aprovado acordo do Brasil com o Marrocos sobre defesa. Esse acordo, assinado em 2019, permite troca de informações e até mesmo treinamento e exercícios militares conjuntos. Assim como os demais acordos, esse foi aprovado de maneira simbólica. Porém, houve críticas. O reino do Marrocos, ele ocupa o Saara Ocidental e ali pratica toda a sorte de violação dos direitos humanos e do direito internacional. Essa cooperação militar alimenta, inclusive, o que se faz para inviabilizar a República Árabe Democrática Sao Auri, última colônia existente na África. Também foi aprovado acordo com a Romênia sobre direito penal. O texto permite operações como apreensão de bens e documentos e interrogatórios de testemunhas entre os dois países. Ainda na área de direito penal, deputados e deputadas aprovaram um acordo que permite que brasileiros, chilenos e bolivianos condenados possam cumprir pena em seus países de origem. Inserir em um acordo penal a Bolívia e o Chile, que já são membros associados do Mercosul em caráter comercial, facilita ainda mais o processo de integração do bloco. Entendamos que essa proposta, ela caminha na esfera dos direitos humanos e permite, por exemplo, que um brasileiro condenado na Bolívia possa cumprir a sua pena no Brasil. Todos esses acordos foram enviados para análise do Senado, já que só entram em vigor depois de aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional. Foi o caso também do acordo que prevê parcerias entre o Brasil e a África do Sul na produção audiovisual, como filmes e documentários. Nós tivemos um momento muito importante de fortalecimento do audiovisual brasileiro. É preciso retomar essa política de incremento de incentivo, de estímulo à produção audiovisual brasileira, que é tão rica. Eu saúdo essa iniciativa de muita importância aqui na casa, para que nós possamos estreitar os laços entre o nosso país, o Brasil e a África do Sul, para que nós possamos estreitar a relação na produção do audiovisual, estimulando-os reciprocamente. Deputados e deputadas também aprovaram a criação de cinco novas comissões permanentes na casa, o que faz com que o número suba de 25 para 30 colegiados. Entre as novas estão de Amazônia, povos originais e tradicionais, que ficará encarregada da análise de temas relacionados a indígenas e quilombolas. As comissões permanentes são os órgãos encarregados de debater e votar projetos ou analisar assuntos de sua área de atuação. Alguns projetos nem precisam passar pelo plenário e podem ser aprovados diretamente por elas. As novas comissões foram criadas a partir do desmembramento das que já existiam, sem a necessidade de criação de nova estrutura ou novos cargos. Apenas o novo se posicionou contra as novas comissões, com o argumento de que vão atrasar a tramitação dos projetos. Mas a maioria aprovou os novos colegiados e as mudanças. Uma delas acrescenta o termo igualdade racial no nome da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A criação da Comissão dos Povos Originários vai dar visibilidade e centralidade para uma agenda que o Brasil deve a uma parcela que é importante da formação da nação brasileira e que merece atenção por parte desse parlamento. Assim como é correto, presidente, nós ampliarmos as atribuições da Comissão de Direitos Humanos e dar mais centralidade à promoção da igualdade racial. Não há democracia com racismo. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá. Durante uma feira agropecuária em Cascavel, no Paraná, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou sobre a autonomia do Banco Central aprovada na legislatura anterior. Durante a feira agropecuária em Cascavel, no Paraná, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse acreditar que a posição majoritária na casa é a favor da manutenção da autonomia do Banco Central, aprovada em 2021. Eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirado. O Banco Central independente é uma marca mundial. O Brasil precisa se inserir nesse contexto. Lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da economia, presidente do Banco Central. Muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona. Aí eu penso que, tecnicamente, o Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirava. Servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União promoveram uma manifestação em defesa da democracia e das instituições. Parlamentares de diferentes partidos participaram do ato no Salão Negro do Congresso Nacional. Em 8 de fevereiro, um mês depois da invasão e depredação da sede dos três poderes da República, servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União promoveram uma manifestação em defesa da democracia e das instituições. O evento foi convocado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, o Sindileges, e contou com o apoio institucional da Câmara, do Senado e de outras entidades. Os participantes enfatizaram o significado do ato. É a reparação ao país, aos trabalhadores do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e todos aqueles que foram atingidos fisicamente e moralmente por esse ato que, lamentavelmente, entra na história do Brasil como um dos mais tristes e mais vergonhosos que vivemos. A gravidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro, agora de 2023, ainda não está no paciente da maioria dos brasileiros, infelizmente. Foi algo extremamente grave. As marcas do vandalismo ainda estavam bem visíveis quando o parlamento se reuniu, já no dia seguinte, para chancelar as medidas necessárias ao enfrentamento e ao esclarecimento daqueles atos hediondos. E mais do que isso, se reuniu para dizer claramente de suas tribunas que o Estado de Direito prevalecia. Ao final, os servidores do Poder Legislativo se reuniram em frente ao Congresso Nacional para reforçar o seu compromisso em defesa da democracia. Este ato era um dever cívico nosso, depois do que nós assistimos aqui no dia 8 de janeiro, a toda a violência, a toda a barbárie. Um ato que, em defesa da democracia e em repúdio ao uso da violência, como um instrumento para o alcance de objetivos políticos. Neste ano, o dia de luta dos povos originários foi marcado por uma maior representação no Executivo Federal. Os povos indígenas também comemoraram a eleição do maior número de parlamentares na história do Congresso Nacional. O dia de luta dos povos indígenas foi marcado neste ano por um clima diferente dos anos anteriores. Tanto a Câmara quanto o Senado empossaram o maior número de parlamentares indígenas da história. Os representantes dos povos tradicionais também marcam presença no novo governo, que está comprometido com as pautas históricas do movimento e já iniciou o combate ao garimpo e a defesa do território Yanomami. No entanto, a deputada Silver Wayampi foi eleita com uma proposta diferente. Ela defende que os indígenas só podem alcançar autonomia se forem incentivados a explorar economicamente suas terras. Dar cidadania, dar igualdade de direitos, dar ao indígena possibilidade para que ele possa se desenvolver economicamente. Então, no momento em que o indígena, por exemplo, os Yanomamis não exploram a sua própria terra, são proibidos, inclusive, de se desenvolver economicamente em suas próprias terras e longe da cidadania, longe da informação, faz com que eles sejam vítimas de ilícitos. A deputada Célia Chacriabá discorda desse diagnóstico. Eu nunca vi o povo indígena se enriquecendo com o garimpo legal, com o desmatamento ilegal. O garimpo mata, o ecocídio mata. O problema do garimpo, se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, o ecocídio vai custar muito mais caro para a humanidade. E se você não é sensibilizado, porque não está morrendo pelos conflitos territoriais, se você não está morrendo, assim como está morrendo o povo Yanomami, nós vamos morrer de algo em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. A questão do preço do gás de cozinha, da gasolina e do diesel deve ser uma prioridade no início da atual legislatura. Uma medida provisória e um projeto de lei complementar que tratam da desoneração do preço dos combustíveis precisam ser votados por senadores e deputados. O governo e o Congresso estão buscando soluções para a tributação dos combustíveis. O governo já sinalizou que pretende retomar a cobrança de contribuições sociais sobre a gasolina, o álcool e o querosene de aviação a partir de março. Com o Congresso, o Executivo ainda estuda uma forma de garantir a sustentabilidade da redução do imposto estadual, o ICMS, por meio de compensação aos estados. Uma medida provisória prorrogou a isenção dos tributos federais para o óleo diesel, biodiesel, gás natural e de cozinha até o final do ano. Mas a gasolina e o álcool só têm isenção garantida até o fim de fevereiro. É um erro gravíssimo se subsidiar gasolina para cidadãos que podem pagar. Quando você corta o imposto linearmente, milionários abastecem a mesma gasolina que o pobre está abastecendo com o mesmo subsídio. Isso é, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, completamente equivocado. O governo que assumiu do presidente Lula, ele precisa de tempo para fazer uma nova política de paridade de preço, que é a PPI, porque de fato, hoje, a nossa paridade de preço internacional, na minha opinião, ela calcula custos indevidos, custos inexistentes. E com isso, promove um aumento para o consumidor dos derivados de petróleo, que tem consequência em toda a cadeia produtiva no país, mas também permite um lucro exorbitante dos acionistas da Petrobras em detrimento ao povo brasileiro. Enquanto isso, um projeto de lei complementar em tramitação na Câmara dos Deputados busca tornar permanentes as desonerações feitas em impostos federais e estaduais. A compensação da redução do ICMS sobre combustíveis vem sendo discutida entre governo, governadores e Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso deve rediscutir todo o sistema assim que começar a analisar as propostas de reforma tributária. O Congresso pode cumprir o seu papel aperfeiçoando, melhorando, discutindo, debatendo e criando as condições para que essa desoneração possa ir mais além. Não só agora pelos 60 dias, janeiro e fevereiro de 2003, como talvez até o final do ano, ou quem sabe até chegarmos a uma reforma tributária que venha a definir melhor essa situação. A bola de futebol autografada pelo jogador Neymar volta a ser exposta para visitação na Câmara dos Deputados. O objeto, que foi presente do time de futebol do Santos, havia sido roubado durante os atos golpistas de 8 de janeiro e foi recuperado pela polícia. Mais uma das peças danificadas ou roubadas pelos vândalos golpistas que invadiram o prédio do Congresso em 8 de janeiro voltou para o seu lugar no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A bola de futebol doada pela delegação do time do Santos por ocasião do centenário do clube havia sido roubada e foi encontrada pela polícia militar na cidade de Sorocaba, em São Paulo. O presente, que é autografado pelo jogador Neymar, foi então repassado para a Polícia Federal e resgatada pela Polícia Legislativa da Câmara. O Depol tomar conhecimento oficiou o delegado, o doutor Vinícius, lá de Sorocaba, para que o presidente pudesse retornar à Câmara dos Deputados. De lá, o presente foi enviado aqui para o prédio, a sede da Polícia Federal e hoje a Polícia da Câmara recebeu das mãos do doutor Alexandre Bessa, delegado, o presente e estamos aqui devolvendo esse presente para a Câmara dos Deputados. Dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde no dia do ato golpista, 12 foram danificados pelos bandidos invasores, 29 permaneceram íntegros, 3 foram destruídos e 2 roubados. Um deles é a bola de futebol, agora recuperada e colocada de volta em exposição. Esse momento de receber esse presente que foi doado à Câmara de uma forma tão solene e simbólica mostra mais um passo na recomposição da nossa estrutura, daquilo que a sociedade espera da Câmara e do retorno à normalidade institucional do ponto de vista desse aspecto. Dá a sensação de um recomeço, de virada de página, de continuar tocando, retomada, continuar tocando as nossas vidas, né, depois daquele susto que a gente levou. No ambiente às vezes cisudo e muitas vezes tenso, a amizade entre um homem e uma ave prova que é possível encontrar harmonia entre os diferentes. Essa amizade inusitada é mais uma história da Câmara dos Deputados. Eu fui criado na roça, né, fui criado na roça, assim, trabalho na roça desde a idade de 8 anos, aí, só que assim, tem bastante tempo que eu estou aqui na jardinaia, mas pretendo voltar para a roça. Seu antenor trabalha como jardineiro na Câmara dos Deputados. Um espelho d'água em frente ao Congresso, ele fez amizades muito especiais. Sim, só que assim, eu via, eu trabalhando, eu via elas tentando pescar, só como elas estavam sendo difíceis para elas pescar. Às vezes a água estava funda e o peixe não subia para a superfície que pudesse pegar, aí eu falei assim, vou tentar ajudar. Aí, peguei, pegava as garrafas de coca, cortava elas, virava, colocava na água, com raçãozinha de bolacha, aí as peixes, as piabinhas entravam, eu ia dar para elas, aí tudo começou assim, aí elas se apegou comigo. Neste ambiente, às vezes, cisudo e muitas vezes tenso do Congresso Nacional, a amizade de um homem com as aves que frequentam este espelho d'água, prova que é possível encontrar a harmonia entre os diferentes. É, meus colegas de trabalho, que andam o gramado todo comigo, essa daqui vai na lotérica comigo, ela chegou e ia até a rodoviária, e na lotérica ali, já estou acostumado, eu saio daqui, ela já vai comigo aí, eu vou pelo gramado, ela me acompanhar, me acompanha até a lotérica, às vezes fica na fila da lotérica ali, mas só que o pessoal fica muito em cima, aí ela se afasta, mas fica me esperando, na hora que eu saio da lotérica, eu venho, ela está me esperando na casada lá, aí a gente vem junto. Essa história de amizades começou há cerca de oito anos. Com quase 30 anos atuando em diversas áreas da Câmara, seu antenor agora não quer mais trocar seu posto de trabalho. Essa daqui, ela já vai uns oito anos. Aquela da outra e o Socofita é menos tempo, mas já vai por uns dois anos. Então, é, é, aí foi a amizade nossa, começou assim, aí eu, hoje, eu, assim, acho que fico muito, assim, tanto se me tirar daqui, e acho que eu vou, tanto acho que eles vão sofrer, eu vou sofrer muito mais. Esta edição do Direto da Câmara fica por aqui. Para revê-la, basta acessar o site que está aparecendo na parte inferior da tela. E você pode entrar nas redes sociais da Câmara. Para isso, basta usar seu celular para ler o QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior. Além do acesso às redes sociais, você vai encontrar informações sobre como sintonizar a rádio e a TV Câmara. Aproveite e confira nossos programas, podcasts e outros conteúdos. E não esqueça de deixar seus comentários. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto